vocês pediram e nós voltamos mais uma vez temos aqui o revólver do hellboy versus objetos a queima roupa já vamos carregar aqui ó pega aqui pega aqui entra no cartuchinho para quem não viu ainda esse é um revólver cartucheiro já temos vídeos explicando sobre ele no canal tá pronto olá 3,2,1 brau nossa olha isso a manga tava seca um pedaço ali agora será que eu fui meio torto não será não né com certeza caramba que sabugada não sei dizer se não pegou perfeitamente sentada não tô vendo aqui nessa camerazinha eu só vi que a imagem ficou insana vamos para a próxima vamos para a próxima que tem muita coisa para a gente arrebentar hoje pô uma amoebinha hein a amoebinha vai dar um vai parecer o catarro do alienígena voando isso aqui vamos focar ali a lenta deixa ela aqui ó bem com o rostinho da amoeba em homenagem ao resende essa aí estão prontos de novo estamos capitão tô pronto 3,2,1 nossa senhora caramba choveu a amoeba cadê eu vi um pedaço caindo aqui ó o maior que eu vi foi esse dá nem pra pegar nesse calor esse negócio aí caraca que da hora o que é aquele bagulho verde ali é a embalagem nossa se pá o adesivo da embalagem voa perfeito que tem um negócio verde ali foi tanta explosão que a tampinha voou para cima aparecendo um vulcão ficou insana se mais mais uma imagem incrível para conta desse quadro maravilhoso e hoje nesse vídeo vocês gostaram bastante da cena extra que a gente fez no outro tirando com a 12 no final vai ter bastante tiro com 12 a queimar roupa também vamos para o próximo que tem muita coisa que eu nem sei tem tanta coisa para a gente tirar próximo temos aqui esse gel de cabelo tava na promoção promoção hein vamos lá colocar ele aqui bonitinho viradinho escala como é que é escala escala vamos escalar então 3 2 1 pode ir pode ir nossa tá chovendo eu tive que passar a cortina para parar a câmera ali nossa mano o negócio que foi choveu agora eu tive que atravessar o mutirão é a cortina de creme nossa senhora ou fez um vulcão de novo esses potes é tanta pressão que a tampa estoura sai um geyser para cima provavelmente foi isso ó foi esse geyser que ficou no ar um tempão mano parecia que tava chovendo eu tive que atravessar a chuva e olha isso maluco você tá todo tá louco vou ter que parar para tomar um bang depois dessa bom nesse calorzão depois desse banho de creme nada como meu sagrado belo bang pra dar aquela boa refrescada hum pra quem não conhece bem esse energético maravilhoso nosso patrocinador oficial aqui nesse canal eles fazem esse energético que é muito saboroso não tem carboidrato não tem açúcar não tem corante artificial e dá uma energia dá uma mira olha que eu já tô cheiroso só tá faltando uma energia para sair com uma gata ó lembrando todos aqui nesse canal tem 10% de desconto em todos os produtos da bang com o código barone que está aparecendo na tela muito obrigado bang por patrocinar esse vídeo esse canal se não fosse vocês não seria possível tomar um banho de creme nesse dia de sol aqui trazer esse conteúdo maravilhindo para vocês e é isso bora de volta para destruição próximo posicionamos aqui o nosso Hulk da china como é que chama na embalagem interestelar alguma Hulk interestelar tá com as mãos para o alto aqui foi pego surrupiou um outro planeta aí de um universo paralelo e paralelo primo distante e mandaram ele aqui para o juízo final perguntaram no pé ou na mão ele falou no tórax então vai 321 nossa senhora a cabeça dele tá inteira vem cá ele ele pediu no tórax nossa velho olha o buraquinho como é que e vamos ver a saída nossa olha como desvia caramba saiu bem agrupado em aqui foi a bucha saindo olha nosso braço perdeu os braços deve ter ficado legal foi tanta energia com os braços deve ter voado para fora na câmera lenta foi como eu pensei mesmo ele tomou os bracinho nossa mas varou suave ele ali ó mas o bracinho ficou legal o bracinho parece ele caindo num jogo de futebol assim gritando tipo ahhh só que sem braço tá ligado bom você acha que ele merece uma na cabeça eu tô esperando por esse momento ele tá com uma carinha uma na cabeça em câmera lenta só a carinha fazendo assim ó e parece um macgregor moreno né olá pistolão só gritando não tá satisfeito né só no tórax não foi suficiente meu cara então toma na nuca eita olha ele tomou essa entradinha na nuca e essa saídinha aqui na mano vamos desintegrar ele acho que ele tá merecendo a 12. Nossa ele tava rindo da minha cara na câmera lenta mesmo não fez nada ficou muito louco mano ele ficou parecendo um ET mano deformou a cabeça dele inteira essa vai estragar o velório a a primeira ficou muito louca ele assinou o atestado de óbvio exatamente ele desonrou o barone lab aqui essa é por todos nós pronto pronto três dois um nossa senhora tá inteira ainda essa cabeça não é possível nossa olha na não coisa olha saiu na boca dele ele ainda tá sorrindo ele cuspiu chumbo olha isso eu tentasse dez vezes eu não acertava aqui ó mano olha a boca dele ficou parecendo um sacolé um alien tá muito engraçado isso aqui tem uns frames aqui passa bem devagar rapa pra galera conseguir ver o que eu tô vendo bem por frente o terceiro frame ele tá tipo mano desbeiçado parece um alien assim ó com os beijos de fora tá bom do boneco né já rendeu boas risadas pra gente então próximo aqui agora tô com fome vamos abrir essa lata de pêssego aqui pra gente de um jeito diferente na pra gente poder consumir é deixa ela aqui ó o corpo do do capicão interestelar sei lá ficou só o corpo dele aqui it's time for the hell boy vou até virar o rosto assim vira o rosto porque pode ir pode ir a nossa senhora tá chovendo pêssego meu deus cê viu a lá nossa senhora olha lá olha lá olha estourou por cima é fez aquela mesma coisa que todas as outras é tanta energia aqui que o próprio líquido por dentro ó estoura lá pra cima e faz um geyser chabau nossa senhora caraca essa ficou muito louca mano a bola de fogo ali e os pêssegos meu prazer o dia parece a moeba o pêssego e a finaleira eu sei que a proposta o título do vídeo é com o revolver do real boy mas todo mundo aqui quer ver essa cena com a 12 né é o extra é tipo zingador é a cena extra a gente promete menos entrega mais porquinho vai ter que tomar com a 12 né não tem jeito a carinha dele será que o porco que usa maquiagem tem batom eu vou sair correndo igual um doido caraca será que estourou o bichão bonito nossa mano caraca maluco explodiu a cabeça dele olha só mano pulverizou foi tão forte eu dei com um balote essa aí vocês vêm que é uma massa única olha isso cara pulverizou simplesmente pulverizou bom é isso meus caros esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado curtir não esquece de deixar aquele like maroto e tamo junto até a próxima valeu fui